Salve, salve amigo apaixonado pela fotografia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Frank Amar e hoje nós vamos falar sobre a captura da Lua, exatamente no dia que teve eclipse. E aqui eu estou, ao meu lado, o professor Flávio Tavares, que estava comigo lá na missão de conseguir a captura e logicamente que houve alguns problemas, por isso que eu não coloquei nada no ar até agora, demorei alguns dias aí para poder realmente fazer uma coisa que pudesse mostrar para vocês aquilo que representou a nossa saída e a nossa tentativa de capturar melhor possível a Lua. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, Frank. É uma satisfação muito grande estar aqui junto, estreando nesse momento no seu canal. Aliás, por uma boa causa. Esse eclipse só vamos ter algo parecido em 2025. Embora duas vezes por ano exista eclipse. De modo que é uma oportunidade única. Exato. Muito bem. Então, o que aconteceu? Nós tivemos preparação anterior, fomos da Exalc, onde nós fomos fotografar. É a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, que faz parte da USP. É muito conceituada na América Latina toda. O professor Flávio foi professor lá durante 45 anos. Dispensa qualquer tipo de comentário do trabalho dele, que é espetacular, tá? Nós vamos aqui falar de foto. Exatamente. Exatamente. Bom, muito bem. Chegamos lá, olhamos aonde ia passar a Lua, olhamos a possibilidade, onde que seria. Fizemos o contato com a reitoria lá, com o pessoal da escola, para poder fotografar lá dentro, já que nós íamos fotografar de noite, né, Pronto? Exatamente. É, isso foi uma providência interessante, muito embora eu tenha livre acesso à escola, cadastrado, etc., mas como deveríamos ficar pela madrugada, achamos por bem, não é fazer, tomar essa providência, porque alertar aguarda, principalmente, né? E olha que passou gente lá. Ah, sim. Realmente foi, tem que elogiar o trabalho aí do pessoal da vigilância. Verdade, muito bom. Passou bastante gente. Então nós vimos tudo isso, conseguimos documentar lá para poder fotografar, preparamos tudo e ficou mais ou menos acertado que eu faria um tipo de foto e o professor ia fazer um outro tipo de foto. Que tipo de foto que o professor ia fazer? Ele ia fazer mais cheia, com a teleobjetiva, pegando só a Lua, né? E eu iria fazer uma imagem usando a minha objetiva 105mm da Nikon, pegando uma parte do prédio central da escola que tem o relógio. Então essa era a ideia, pegar o relógio e pegar a Lua no fundo. Logicamente que a Lua não ia ficar tão grande, não era essa a intenção, mas era pegar todas as fases juntas numa mesma imagem, tá? Infelizmente, a primeira coisa que deu de errado foi quando nós chegamos lá, a Lua estava muito em cima. Não deu, eu peguei a câmera, fui lá, olhei e tal. Já fiquei um pouco frustrado, mas de qualquer forma o professor estava lá com a câmera dele e a gente ia poder fotografar tranquilamente. Era só uma questão de tempo de sair a Lua lá para a gente poder fazer o que tinha que fazer, né, professor? É, temos que considerar aí o seguinte, a Lua saiu por volta das 6h30 da tarde e nesse horário já era 10h30 da noite. Exatamente. 11h30 da noite. Exatamente. De modo que ela realmente ficou alta e nós não prevemos isso aí. Comemos bronha. Mas acontece, gente. Então, com toda essa preparação, tudo acontece com esse tipo de problema. Muito bem. Então, começaram a vir as nuvens, um pouco antes realmente de ter o eclipse lunar, começaram a vir as nuvens, as nuvens estavam baixas, né, professor? Sim. Bem baixinhas mesmo. E vinha aquelas nuvens e a gente falou, pô, será que vai ficar, não vai ficar? E começou a passar, passar, passar e a gente começou a ficar mais entusiasmado, né? Quando chegou mais próximo do momento realmente do eclipse, ficou uma nuvem muito espessa, que dificultou a gente capturar as imagens. E aí, fizemos o que dava para fazer e ficamos lá esperando o momento certo, né, professor? Exato. Nós, inclusive, tentamos fazer uma previsão, acompanhar a previsão do tempo. É. E aí, o indicativo de uma das previsões é que não teria condições de fazer a observação em São Paulo. Exatamente. Devido à quantidade de nuvens. Exatamente. Mas um dos aplicativos mostrava a possibilidade de, mais ou menos na hora do eclipse, estar um pouco mais limpo, né? Vamos arriscar. Exatamente. A gente não desiste, tá? A gente vai sempre checar. Mas, de qualquer maneira, essa nuvem mais baixa que condensou mais partiu e a gente olhando, falou, opa, daqui a pouco vai vir tranquilo aí para a gente fotografar. Exatamente. Lá no horizonte parecia que estava abrindo. Exato. Aí a gente ficou entusiasmado. Passaram essas nuvens aí e não dava para enxergar nada. Porque aconteceu de ter uma nuvem muito mais em cima que não deixava passar a luz da lua. Com grande dificuldade, a gente conseguia observar ao olho nu. É. Mas o foco automático da leite não tinha condições de fazer. É complicado. Então foi uma briga muito grande porque nós ficamos usando aqueles velhos truques de fotografia noturna. Exato. De tentar ajustar no ponto do infinito. Exato. Então ficamos lá procurando o ponto e aí terminamos acertando algumas fotos. Exatamente. Bom, resumindo a história. Chegou o momento que elas falavam, bom, não vai dar para fazer mais nada aqui. Vamos embora. E eu até brinquei com o professor e falei, a hora que ele estiver aí no caminho de casa, porque eu estava com o carro dele, eu falei para ele, a hora que chegar lá vai dar para o professor já fazer. E eu saí do carro meio entusiasmado. Olhei para cima, tudo e nada. Nada, nada. Estava coberto realmente. É. E aí o professor foi embora, hein? Conta aí essa história. Então, chegando na minha casa, eu guardei o carro e olhei para o céu, fiquei vasculhando a lua. De fato, as nuvens mais altas estavam cobrindo como uma espécie de névoa. Mas eu verifiquei que havia chance de ir abrindo. Então eu fiquei lá, digo, vou aguardar. Vou aguardar. E fiquei lá do lado de fora até as quase três da manhã, tentando pegar as fotos, consegui fazer perto de 300 fotos. A maior parte delas, evidentemente, não serviu para nada. Mas, dado o grande número de fotos, houve uma chance de pegar algumas que o Fran magistralmente conseguiu capturar as fases principais da lua, que é o que ele deve mostrar para vocês. Exatamente. Então veja bem. Eu fiz uma montagem, depois eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Eu fiz uma montagem, uma composição, certo? Aonde você pega uma imagem fixa e pega as imagens que são da lua soltas. E coloquei no céu para mostrar para vocês a sequência que nós conseguimos fotografar. Não foi perfeita, não foi tudo certinho, mas nós conseguimos fotografar. Vocês vão ver aí depois, tá? É, exatamente. Porque essa sequência tem a importância de mostrar diferentes etapas do sombreamento da Terra sobre a lua. Então tem a fase de penumbra, a fase de umbra, a fase da eclipse total, depois volta novamente, a outra fase de umbra e penumbra. E nós conseguimos fazer isso começando com a lua cheia, normal, e terminando com a lua cheia, normal. Então as fases principais, acho que foram captadas. Então, pegamos o prédio principal da Exalc, da Escola da Agronomia lá, Luiz de Queiroz. Ela está muito bonita na imagem, vocês vão ver daqui a pouco. E colocamos as luas em cima para poder mostrar essas etapas que o próprio falou. O professor Flávio tem uma Nikon D850, que aliás é um xodó dele, né? Ah, com certeza. Essa aí, me desfaço dela. Exatamente. Ele está sempre apaixonado pela D850, que não é por menos, né? E tem uma 500... 200-500. Perdão, 200-500-56, que é uma lente da Nikon, que é um preço muito legal e uma qualidade excepcional. Muito boa mesmo, né? Muito boa. Aliás, nunca me decepcionou. Nunca, nunca. Tanto de foto de pequenos passarinhos, passarinhos. Exato. Pão da lua. Exato. Bom, resumindo a história, eu estou sem tese objetiva. Então, por isso que eu tinha definido com o Prof, eu faria mais as imagens compostas, fazendo no momento da captura, na cúpula do prédio principal da Exalc, e ele faria as fotos da lua. Então, ficou assim. Mas eu tive que abandonar a ideia, porque já de cá nós vimos que a lua estava muito alta e não dava. Tá certo? Vou mostrar para vocês agora na tela aí. Dá uma olhadinha aí, que bacana. Aí vocês estão vendo o prédio da Exalc, né? É o prédio principal. É um prédio que é no começo dos anos 20, né? Anos 20, do ano passado. Século passado. É muito bonito. Já tem vindo, já tem 100, né? Tem. É, já tem 100 anos. É muito bonito. É um marco aqui na cidade de Piracicaba e, na verdade, serve muito bem para ilustrar as imagens da lua, tá? E na parte de cima, vocês estão vendo, da direita, né? Olhando para a tela, da direita para a esquerda, vocês estão vendo a lua normal, ela começando a receber sombra, mais sombreada, ela totalmente na cor vermelha, que seria o vermelho de sangue, né? Que se diz vermelho sangue, depois vocês vão vendo, depois os vermelhos ali que vocês estão vendo, vocês estão vendo que ela vai escurecendo até voltar ao normal, a captura normal. Então, eu acho que a nossa missão, pelo menos nesse sentido de mostrar toda a sequência aí, funcionou, mas veja bem, ele queria que eu colocasse o nome na foto. Ele queria que eu colocasse o nome, eu falei, não, mas a foto não é minha. Então, para isso nós temos que explicar o que aconteceu e, por isso, nós estamos explicando direitinho, para vocês terem aí a ideia do que aconteceu, né, Bruno? É, olha, realmente foi um trabalho, assim, de equipe, né? Muito bem coordenado pelo Fran e essa coisa de colocar o nome, eu, sinceramente, acho que ficaria justo, porque o trabalho magistral que vocês vão observar, realmente merece aplauso, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, Fran. Não, não, não é a florzinha, não. Acho que o pessoal do canal conhece bem a sua competência e, para mim, é uma alegria, uma honra, fazer um trabalho junto com você. Ótimo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Exalc, agradecer a Prefeitura do Campus, né? Sim. A pessoa dos seus dirigentes, professor Duval, diretor da escola, professor Roberto Arruda, prefeito do Campus, que nos facilitaram ao acesso à noite, né? Um momento todo especial. E a própria guarda do Campus, que nos acompanharam, foram muito gentis e ajudaram muito no trabalho. Sem dúvida. Vamos fazer uma cópia dessa imagem aqui para entregar lá para o pessoal da faculdade. Vamos entregar com o maior prazer, né, professor? Ah, com certeza. Mas eles vão ficar muito felizes e também lembrar vocês que vem mais para frente aí, daqui a dois dias, mais ou menos, a nossa primeira ida, a entomologia lá na Exalc, né, professor? Ah, muito bem. Estamos tentando aproveitar o que a Exalc oferece em fotografia de coisas raras. Exatamente. O departamento de entomologia tem uma coleção de insetos de mais de 100 anos. Imagine só vocês quanto tem de insetos. É um material extremamente bem preservado, né? Representativo de toda a fauna brasileira, alguma coisa também do exterior. E nós estamos começando a fazer macrofotografia com esses espécimes. Exato. Então, a gente está apanhando ainda, porque começamos agora, apanhando no sentido de achar melhor luz, o melhor movimento que a gente pode fazer na imagem para poder capturar melhor, para que depois a gente possa mostrar. Mas eu já vou mostrar a primeira saída que a gente teve lá agora, há alguns dias aí, dois dias mais para frente, vocês vão ver aí. Vocês vão gostar de ver o que nós fizemos lá e também as imagens. Muito bem, Fran. Excelente. Parabéns para você. Bom, é isso. Nós já estamos também aqui arquitetando uma viagem para os Estados Unidos. Opa, não é para falar? Vamos ver. Nós estamos aqui tentando ir para os Estados Unidos no segundo semestre e fazer uma boa saída lá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da imagem. Espero que vocês entendam que eu queria fazer muito mais no sentido de oferecer para vocês, para vocês entenderem o que pode ser feito, mas... Mas eu tenho certeza que você, explicando para o pessoal do canal, como é que foi feito a edição, o pessoal vai entender muito bem e vai agradecer, porque é um trabalho que fica muito bonito, fica muito decorativo, fica representativo e, no caso aqui específico da Exalc, mostra uma situação diferente do prédio central. Exalc, né? Nunca tivemos, assim, um eclipse sobre o prédio da Exalc. É verdade. Então, é isso, gente. Não esqueçam de escrever aí o que vocês acharam, não esqueçam de deixar o likezinho, não esqueçam de fazer inscrição no canal. Com certeza. Fiquem em paz, fala pra mim. Isso, da minha parte. Mais uma vez, agradecer a oportunidade aí do Fran, inclusive devo ressaltar que ele é o meu mestre, ele é quem me ensina as coisas, tá certo? Porque eu sou realmente fã de carteirinha desse trabalho maravilhoso que ele faz. A gente faz com o maior prazer, como vocês sabem disso, e a gente gosta de passar para vocês aquilo que a gente tem de informação. A gente estuda aqui quando não tem, quando precisa, para levar para vocês alguma coisa de interesse, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.